Os Trabalhadores da Vinha, uma história que Jesus contou. Este é Leonardo. Ele tem uma empresa. Ele possui um vinhedo, onde cultiva uvas e produz vinho. Este é o João, o seu empregado. Ele cuida da vinha e colhe as uvas assim que estão prontas. Leonardo paga 500 reais por dia para João realizar este trabalho. Um dia, há muitas uvas que precisam ser colhidas. Então, por volta do meio-dia, Leonardo vai à cidade e consegue mais dois trabalhadores para ajudar em seu vinhedo. Um pouco antes do anoitecer, ele volta a buscar mais trabalhadores para sua vinha. À noite, quando o trabalho termina, ele dá a cada um dos trabalhadores, incluindo João, o pagamento de 500 reais que prometeu a eles. João fica furioso e reclama, pois trabalhou o dia todo e recebe o mesmo pagamento que aquele que trabalhou por pouco tempo. Leonardo explica a João que ele recebeu o dinheiro que foi prometido e não deveria ter ciúme dos outros trabalhadores com os quais Leonardo era generoso. Ao final, Leonardo é o chefe e pode decidir o que ele paga aos seus funcionários. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que Deus é generoso. Os que são muito pouco apreciados no mundo são seus favoritos. Agora, as pessoas que são muito importantes nesse mundo não terão muito a dizer no seu novo mundo. Então, vamos ao final, vamos ao final. Obrigado.